Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje nós estamos encerrando esse primeiro trimestre de 2024. Vamos encerrar com a lição de número 13, O Poder de Deus na Missão da Igreja. Essa lição vai ser ministrada nas igrejas no dia 31 de março de 2024. Essa lição é uma lição importante porque ela trata da missão primordial da igreja. Tudo que a igreja de Deus precisa fazer na terra é missão. Tudo que a igreja de Deus precisa fazer na terra é evangelizar. A obra de Deus é essa, fazer Jesus conhecido de todas as pessoas. A missão começa a partir das portas da nossa igreja local. Quando a gente sai das portas da igreja, a gente já está naquilo que a gente pode chamar de campo missionário. E também, onde estiver um coração que não tenha Cristo, é um campo fértil para a evangelização, para a pregação do evangelho. Então hoje nós temos uma lição importante. Ela não vai trazer termos gregos, nem hebraico, nem latim, mas eu vou deixar alguns para vocês inserindo de acordo com o que a lição vai progredindo. Hoje eu vou deixar aí para vocês o termo grego dynamis, também profites, didáscale, liturgio, liturgio nós já vimos em outras lições, glosses e vicario. Vicario é um termo também, se você acompanha as aulas, você vai ver que a gente já viu em algumas das aulas, em alguma das aulas passadas. Então hoje uma lição importante, poder de Deus na missão da igreja. Temos duas palavras importantes aqui no textuário, que é virtude e testemunhas. Testemunhas a gente vai comentar depois, no decorrer da lição, vai chegar a um tópico mais propício. Aqui no textuário, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra virtude que aparece aqui no textuário, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E eu quero destacar aqui, essa preposição importante. Do. Virtude do. Uma preposição faz ligação entre uma palavra e outra. Então a virtude, aqui, que nós, como testemunhas de Cristo, recebemos, ela é do Espírito Santo. Ela não é nossa. Por isso ela precisa ser buscada. Antes que a igreja dê o primeiro passo na evangelização, antes que a igreja dê o primeiro passo no cumprimento da obra principal da igreja, que é a missão, a pregação do evangelho, ela precisa dessa virtude, desse poder. Essa virtude é a tradução do termo grego dynamis. Significa, literalmente, você é forte. Mas você só é forte mesmo quando você é revestido de poder. Por isso Jesus disse assim, Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois vocês serão testemunhas. A gente só pode ser testemunha depois que a gente é revestido de poder. E daqui a pouco eu vou destacar pelo menos umas cinco características da testemunha de Cristo. Da testemunha de Deus para a missão. Mais pra frente no tópico que vai chamar essa discussão. Agora vamos ficar só com o termo virtude. Virtude aqui, tradução do grego dynamis, significa poder, força, uma habilidade que é dada a alguém. Ela significa o poder inerente, o poder que reside numa coisa ou numa pessoa pela virtude da sua própria natureza. É aquele poder que uma pessoa ou coisa mostra e que desenvolve. Olha como é importante essa definição. poder inerente. Uma coisa inerente é uma coisa que já nasce com a pessoa. É aquilo que é natural de uma pessoa. E esse poder, esse dynamis, esse poder que o Espírito Santo tem é natural dele. Porque ele é Deus. O Espírito Santo é divino. E durante o seu ministério, Deus trabalhou na criação da humanidade por mais ou menos quatro mil anos. Depois veio Jesus, desenvolveu seu ministério durante três anos. 33 anos de vida. Ele permaneceu aqui, no meio de nós, os humanos. E exerceu seu ministério e salvou a humanidade pela sua morte vicária. Vou explicar esse termo quando chegar o momento propício aqui. E aí ele subiu. E ele disse, vos enviarei outro consolador. No grego, alos paracletos. Outro consolador. Esse alos aí significa outro. É um pronome demonstrativo. E ele significa outro do mesmo tipo. O Espírito Santo substitui Jesus perfeitamente. Então ele é Deus, junto com as outras duas pessoas da trindade. E esse poder é inerente a ele. Essa virtude, esse poder capacitador. Esse poder que reveste o cristão para a obra missionária. Então o textório é importante. Eu estou destacando ele por isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E quero deixar bem claro que esse poder é do Espírito Santo. Não tente ir sozinho. Sem buscar esse poder. O batismo com o Espírito Santo. O revestimento de poder. Porque você não vai conseguir fazer. Se a gente conseguisse fazer, Jesus não teria dito ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas. Depois que vocês receberem o poder. E esse poder também encerra a ideia de realizar milagres. Essa é então a obra do Espírito Santo. E aqui a gente já destacou a nossa primeira palavra do grego. Que apesar de não aparecer na lição, mas eu estou colocando aqui. O que aparece é o termo já traduzido em português por virtude. Essa virtude é o poder. O poder que é inerente, natural, do Espírito Santo. E que ele doa a nós. Esse poder é um poder que reside numa pessoa. Por causa da sua própria natureza. Então esse poder é o poder de Deus. Porque a natureza do Espírito Santo é uma natureza divina. Quando ele nos concede esse poder, ele não nos está fazendo divinos. Não. Ele só está nos dando força sobre-humana para fazer a obra. Sobre-humana. Acima da potência natural de um ser humano. Mas não chega a ser divina. Ele não nos transforma em pessoas divinas. Nós continuamos com a nossa natureza humana. Mas agora estamos revestidos do poder do divino, do Espírito Santo, para fazer a obra. A leitura bíblica em classe está sediada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. E eu vou dar dois destaques aqui nessa leitura. No versículo 1 e no versículo 2. Então aqui na leitura bíblica em classe, no versículo 1, aqui de Atos 13, nós temos na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Esses dois termos são tradução do grego. Profite, que é profetas, e didáscale, que é professores, doutores, mestres. O termo grego profeta, aqui, significa alguém que é movido pelo Espírito de Deus. e como instrumento de Deus, como movido por Deus, se torna porta-voz de Deus e declara solenemente aos homens a vontade de Deus. Esse profeta que aparece aqui, então, em Atos 13, versículo 1, é alguém que fala inspirado pelo Espírito Santo. Ele recebe autoridade do Espírito Santo para falar, para falar coisas que dizem respeito ao futuro, profetizar mesmo, na acepção da palavra, e também exortar, ensinar na igreja. Já agora, no início aqui, eu vou deixar para você um vídeo Os Melhores para Missões. Nesse vídeo, eu vou explicar os termos profite e didáscale, profetas e doutores. Vai valer a pena você assistir. Vai aparecer agora para você aqui no card. Eu vou deixar também outros vídeos ao longo da lição aqui. Vou deixar na descrição para você assistir. É sempre muito importante se você assistir os vídeos que eu indico aqui, porque você vai ter complementos dessa aula. Então, o profeta era alguém que falava inspirado pelo Espírito Santo. Vou deixar outro vídeo para você entender a diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. E vou deixar um artigo também, se você quiser ler, copiar as palavras, colar, montar seu estudo, até um subsídio para essa aula. Aí, eu vou deixar o link do artigo que eu publiquei sobre esse vídeo, sobre essa matéria. A diferença entre o ministério profético, o dom de profeta e o profeta do Antigo Testamento. Vai ser bem interessante se você ler e assistir esse vídeo também. E o outro termo que aparece aqui na leitura em classe, no versículo 1, é doutores. Doutores é a tradução do grego didáscale. Significa literalmente professor. Vou deixar um vídeo também falando bem detalhadamente sobre esse termo para você assistir. E o outro termo grego que a gente pode destacar aqui na leitura em classe é o versículo 2. Está no versículo 2 aqui. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Esse termo servindo é a tradução do grego liturgio. É o nosso serviço a Deus. E no versículo 3 vai aparecer jejuando e orando e no 4 enviados pelo Espírito Santo. Então, sempre que a igreja vai fazer missões ela precisa orar. Ela precisa se ligar com Deus. Ela precisa orar e jejuar para que o Espírito Santo dirija a obra missionária. Para que ele escolha os missionários e mostre para onde esses missionários devem ser enviados. A introdução, então, vai deixar claro para nós que a virtude do Espírito Santo é um pré-requisito muito necessário para que possamos realizar missões. A igreja precisa ser missionária. Ela precisa realizar missões. Mas, para que possamos ser testemunhas de Cristo, verdadeiras testemunhas de Cristo, nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo. E, como eu deixei bem claro na definição do termo grego dynamis, dynamis não é um poder nosso. Ele é um poder emprestado. Ele é um poder do Espírito Santo. Mas, recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, ó, dynamis. E esse do aí é uma proposição que liga a virtude ao Espírito Santo. É dele, mas ele nos dá para que nós possamos fazer a obra missionária. Como objetivos da nossa lição hoje, então, nós temos refletir, analisar e pensar. Hoje nós vamos refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo para a sua igreja e vamos pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Sem ele, não dá para fazer, porque, como você viu, Jesus falou que é para a gente esperar até receber a virtude do Espírito Santo. Esse poder que é dele, esse poder que diz respeito à natureza dele, é o poder de Deus, então. E o poder para realizar a obra missionária não é um poder humano, não é intelectual. A obra missionária é muito diferente disso que você está vendo aqui. Essas aulas que você está vendo eu ministrar aqui, isso aqui é poder, é claro, que tem a graça de Deus aqui para ministrar também, porque senão, não alcançaria o coração de vocês, vocês não se sentiriam tocados e não voltariam aqui nem para assistir outra aula. Então tem a graça de Deus, mas não tem, assim, o mesmo tom, o mesmo tanto de poder que é necessário para realizar a obra missionária. Na obra missionária tem duas pessoas especiais, tem o missionário e tem o missiólogo. Eu vou deixar para você um vídeo explicando, você vai gostar desse vídeo. É um vídeo, assim, muito objetivo, e explica muito fluentemente a diferença entre o missionário e o missiólogo. Eu sou missiólogo, eu fiz mestrado com especialização em missiologia, então eu sou missiólogo. O missiólogo é mais intelectual, o missiólogo é aquele que trabalha na segurança do seu escritório, no escritório da igreja, da obra missionária, montando estratégias para que o missionário vá desenvolver no campo. Então, o missiólogo desenvolve mais um trabalho intelectual. Precisa do Espírito Santo para isso? Com certeza, senão ele não consegue. Mas o missionário é o homem da prática. O missionário é o homem que vai testar todas as teorias que o missiólogo desenvolve na segurança do escritório. Ele vai testar na prática, vai colocar a vida em risco, vai sofrer, vai penar. dentre esses dois, então é claro que o missionário é maior, porque ele é o homem que vai levar a palavra. A gente pode dizer que o missiólogo está no campo do doutor e o missionário é o homem mesmo, o apóstolo do grego, o enviado, o xaliar do hebraico, o enviado, o representante legal de Cristo, o que vai lá no tete a tete para fazer a missão. Então, hoje a gente vai refletir, analisar e pensar sobre o Espírito Santo como motor da obra missionária, como aquele que impulsiona a obra missionária e como aquele que sem ele a gente não poderia realizar a obra de missões. Nem a evangelização local a gente não conseguiria. Em relação à obra do Espírito Santo e à obra evangelizadora, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para pregar o evangelho dentro da sua própria cultura, ali no seu bairro, na sua rua, ao redor da sua igreja. Você sendo cheio do Espírito Santo, você já consegue fazer essa obra. Qual que é a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, ser revestido com o poder do Espírito Santo? Os próprios termos já definem, né? Quando a gente é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está trabalhando por dentro de nós, nos moldando, dando para nós sabedoria, graça, fé, desenvolvendo nossa fé. Agora, o revestimento de poder é um transbordamento. Então, veja, ser cheio está falando daquilo que a gente tem aqui dentro de nós. A gente tem o que cabe dentro de nós. E esse cabe dentro de nós é dentro da nossa intelectualidade, da nossa espiritualidade. Porque tem coisa que a gente não aceita, né? Mesmo que às vezes seja uma obra de Deus, mas a gente não entende e a gente não aceita. Então, essas coisas não vêm para dentro da gente. Então, ser cheio do Espírito Santo, a gente é até aonde a nossa fé entende e aceita. O revestimento de poder é uma coisa que está além de todo o nosso poder, de toda a nossa ação. Porque ele começa por dentro e transborda e reveste, é como uma couraça para você guerrear. Então, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para que você possa ir e fazer a obra missionária. O batismo com o Espírito Santo vai dar para você um poder que você nunca sentiu na sua vida. se você está vendo essa aula e ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu insisto que você busque três coisas que você deve fazer no caminho, na caminhada, na empreitada para receber o batismo com o Espírito Santo. Orar, jejuar e ler a Bíblia simultaneamente. Essas três coisas. Isso vai te encher de uma maneira que daqui a pouco vai transbordar e você será batizado com o Espírito Santo. Vá nas reuniões de oração, vá no círculo de oração, ore em todo tempo e lugar fazendo essas três coisas. Orando, jejuando e lendo a Bíblia. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí você vai querer fazer a obra missionária. Então o Espírito Santo na obra missionária é a pessoa mais importante. Ele vai trabalhar conosco para que a obra missionária seja feita. Deus não vai fazer a obra missionária sozinho. Jamais. Ninguém da esfera celestial vai vir aqui pregar o Evangelho. A Bíblia diz que os anjos bem atentaram para isso, gostariam de realizar, mas não é da alçada deles, né? Eles são espíritos ministradores a nosso favor, são nossos protetores, mas pregação do Evangelho não. Vai ter lá na época do Apocalipse alguns anjos falando, pregando a palavra, mas isso é uma coisa muito específica que só vai acontecer naquele momento. Ao longo da história, da história da humanidade, não. Isso é obra de homem. Pregar o Evangelho é obra de homem. E para que o homem faça essa obra, ele precisa dessa pessoa extraordinária que é o Espírito Santo. Então nós precisamos dessa parceria. O Espírito Santo nos capacitando, nos revestindo, nos dando uma couraça de poder para que nós possamos ir enfrentar os pecadores, os homens maus e espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Então a lição de hoje ela vai destacar essa pessoa extraordinária. Então a nossa palavra-chave de hoje é o revestimento. O revestimento do poder do Espírito Santo. No tópico 1 a gente já vai começar destacando a pessoa do Espírito Santo. Tópico 1 é a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Aqui, excepcionalmente, a gente vai ter quatro itens. O item 1 ensino revelado nos escritos de Lucas. 2 o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária para a obra missionária. 3 o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta, real, e 4 a doutrina pentecostal clássica. Vamos ver o que é isso, como que nós pentecostais pensamos esse enchimento do Espírito Santo. E tem 1 do tópico 1 um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, os dois escritos pelo evangelista Lucas revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. O evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja os cristãos não teriam sido qualificados para serem testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito Santo conforme descrito nas palavras de Jesus com o poder do alto. Ele disse que a gente ia receber o poder do alto. Atos 1 e 8 diz assim Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que é de vir sobre vós e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu luto muito para colocar na cabeça das pessoas que não são muito partidárias de missões principalmente missões transculturais esse versículo. existe uma simultaneidade nesse versículo. Para quem quer entender, para quem não é resistente à obra de missões transculturais, a missão transcultural é aquela que transcultura, que sai da nossa cultura, que sai do nosso país. Nosso país tem uma cultura, outro país tem outra cultura. Quando a gente envia um missionário para outro país, a gente está enviando um missionário para outra cultura. O nome disso é missão transcultural, porque transpassa a nossa cultura. E olha o que diz aqui o 8 de Atos 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que advir sobre vós e sermeis testemunhas. Aí, o que eu quero destacar é o tanto como. Isso fala de simultaneidade. É tanto em Jerusalém, Jerusalém representa aqui, ao redor da nossa igreja, a sua cidade aí, o seu bairro aí, o seu país, o nosso país. Esse é tanto. Tanto em Jerusalém. Jerusalém representa o domicílio dos apóstolos para quem estava sendo dada a missão. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então, tanto como. É ao mesmo tempo. Isso fala de simultaneidade. Então, a obra missionária acontece localmente e transculturalmente ao mesmo tempo. Porque os resistentes dizem assim, mas a gente não está fazendo missão nem aqui no nosso país, na nossa cidade, vai fazer fora do país? É, querido, a gente, se não está fazendo aqui, está errado. Mas a gente precisa fazer tanto aqui quanto lá fora, ao mesmo tempo. Porque a missão acontece em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da Terra, ao mesmo tempo. E para isso, nós vamos precisar do enchimento do Espírito Santo, que é o item 2 do tópico 1. O enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. O Senhor Jesus, ele só começou o seu ministério depois que foi cheio do Espírito Santo. Lucas 3, 21 e 22, você pode ler aí. Mas ele sai do batismo e vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, vence o diabo e a partir dali ele inicia o seu ministério. Sempre depois de ser capacitado, depois de ser revestido, é melhor que, então, seja batizado com o Espírito Santo, preparado para depois ir fazer a obra missionária. Ah, então, eu não posso nem fazer parte do grupo de evangelismo da minha igreja local se eu não for batizado com o Espírito Santo? Não. Isso sim, pode sim, porque aí é um estágio, é um treinamento. Agora, para ir na missão, missão e evangelização em missiologia, a gente encara isso de forma diferente. A evangelização, ela é local e a missão, ela é sempre transcultural. Quando a gente fala de missão, a gente está sempre falando de enviar um missionário para outro povo, tá bom? Isso em missiologia, quando a gente estuda missiologia, a gente separa essas duas terminologias. Então, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. O profeta Isaías mesmo disse que sobre ele desceria o Espírito do Senhor. Leia o capítulo 11, nos primeiros versículos, você vai ver as sete faces do Espírito de Deus que desceriam sobre Jesus para que ele fosse o ungido, para que ele cumprisse a sua obra. Então, aqui no item 2 do tópico 1, está dito que ele foi capacitado pelo poder do Espírito Santo, que ele dependeu também do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Em missiologia, nós chamamos o livro de Atos dos Apóstolos de um manual de missões, né? E o livro de Atos dos Apóstolos mostra o Espírito Santo como uma necessidade para missões, e não como uma opção. Você vê lá que quando Paulo e Barnabé são escolhidos, eles são escolhidos na direção do Espírito Santo. Eles são capacitados pelo Espírito Santo. Sempre o Espírito Santo desce sobre as pessoas para capacitá-los. Você lembra de Pedro negando Jesus antes do batismo com o Espírito Santo, depois do revestimento do poder, faz um discurso que ganha 3 mil almas. Então, a capacitação nunca será uma opção, ela sempre será uma necessidade para que possamos realizar a obra missionária. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. É assim que é. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não como um acontecimento subjetivo. Uma coisa subjetiva é uma coisa que a gente tem certa dificuldade para compreender, para entender, mas uma coisa concreta, uma coisa objetiva, não, é aquilo que está bem patente diante de nós. A gente é obrigado a perceber, porque é uma coisa real, é uma coisa visível, é uma coisa que pode ser vista, sentida. O item 4 aqui do tópico 1 vai falar da doutrina pentecostal clássica. Desde sempre, desde o início, desde o começo do pentecostalismo aqui no Brasil, a gente sempre defende que o falar em línguas estranhas é a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo. A gente depreende isso do livro de Atos dos Apóstolos. E nós temos três ocasiões no livro de Atos dos Apóstolos onde a manifestação das línguas está presente no derramamento do Espírito Santo. Essas referências são Atos 2 e 4, Atos 10, 46 e Atos 19 de 1 a 6. Vamos ver cada uma dessas e eu vou fazer um comentário comparando Atos 2 e 4 e Atos 10, 46 para a gente ver se as línguas faladas numa ocasião são as mesmas línguas faladas na outra ocasião. E eu acho que esse é um ponto que você deve deixar bem esclarecido aí na sua classe. Então, se precisar, veja mais de uma vez aqui o meu comentário, a minha explicação. se você gostar disso e for repercutir aí na sua aula, decore bem, tá bom? Para você deixar bem claro para os alunos a diferença. Atos 2 e 4 está dito assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, aqui é o derramamento do Espírito Santo, aquela infusão do Espírito em Atos 2 e 4. Aí nós temos Atos 10, 44 e 46 onde também aparece um falar em línguas. Lá no 44 de Atos 10, está dizendo assim, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, toda vez que aparecer essa expressão, e os fiéis que eram da circuncisão, está falando de judeus, tá bom? todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, eles ficaram atônitos, ali, maravilhados. E o 46 é a chave, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E, já vou ler logo a outra terceira referência onde aparece no livro dos Atos falar língua estranha. É Atos 19, 6. Essa explicação aqui eu vou deixar como uma nota dentro do nosso artigo lá no blog. Vou publicar, como sempre publico, todas as nossas aulas, vou publicar essa também lá no blog, e lá vai ter uma nota. Essa nota que eu vou dar como explicação agora. Então, você vai poder ler várias vezes, além de me ouvir falar aqui, e decorar. Se você quiser imprimir lá a nota, para você levar como uma nota aí na sua aula, você pode fazer também. É só ir lá no nosso blog e imprimir. Atos 2 e 4, então, diz que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E Atos 10, 44 a 46, exclusivamente no versículo 46, diz, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Será que essas duas manifestações são a mesma coisa? Não, não são. As línguas faladas em Atos 2, 4 são línguas humanas, línguas conhecidas pelas pessoas. Inclusive, a gente consegue provar textualmente que havia ali pelo menos 17 idiomas diferentes. Porque a Bíblia vai dizer que lá tinha partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, capadócios, os de ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Sirene, romanos, judeus, cretenses e árabes. Então, toda essa lista de gente dá 17 pessoas. Vai ficar também no artigo, você pode copiar. Nós temos então 17 pessoas, 17 idiomas, que pelo menos foram falados ali pelos apóstolos que receberam o dom do Espírito Santo, que foram batizados com o Espírito Santo ali naquela ocasião. Receberam a efusão do Espírito, o poder do Espírito. Então, as línguas faladas em Atos 2 e 4 são línguas humanas. Isso aqui é variedade de línguas. É o dom de variedade de línguas. Já em Atos 4, 46, é língua estranha. É língua do céu. É língua dos anjos. E deixa eu já resolver uma questão teológica aqui. Não vou me meter profundamente nela, não. Só vou falar. Língua estranha e língua de anjos é a mesma coisa. O apóstolo está falando da mesma coisa, tá bom? Essa língua que a gente fala pelo dom do Espírito Santo, que a gente não entende, é língua estranha, porque ninguém na Terra entende. E mesmo a pessoa que tem o dom de interpretar língua estranha, ela não entende a língua estranha. Essa nota aqui é muito importante. Se surgir a dúvida aí na sua classe, explique, deixe bem claro para as pessoas. O que fala a língua estranha não sabe o que está falando, e o que interpreta pelo dom de interpretar também não entende a língua a ponto de interpretar. É de saber palavra por palavra que está falando ou interpretando. Língua estranha, falar língua estranha não é como eu falo hebraico e grego e latim e inglês aqui no canal. Você já ouviu falar várias vezes. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que significa cada palavra. Mas quando eu falo língua estranha na igreja, com o poder do Espírito, do Espírito Santo, eu não sei o que eu estou falando. Eu só sei que estou magnificando a Deus. Eu estou para tomar coragem para gravar um curso completo sobre os dons do Espírito Santo e eu vou deixar só para membros, tá bom? Aí para você assistir, você vai ter que ser membro do canal. A propósito, tem muito vídeo e aula e curso importante lá no nosso clube de membros. Se torne membro para você poder assistir. Então, Atos 2 e 4 é a variedade de línguas. São línguas humanas conhecidas pelos homens que estão sendo faladas. inclusive são 17. Você vai poder conferir todas elas na Bíblia ou lá no blog, na nossa lição de hoje. E a de Atos 10, 46 é língua estranha. E a de Atos 19, 6, impondo Paulo sobre eles, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Isso aí também é língua estranha. Então, você não sabe falar língua estranha. Você fala pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? O que interpreta língua estranha também não sabe falar língua estranha. É um dom. Ele, a pessoa que interpreta a língua estranha, a manifestação da interpretação de línguas na igreja é assim. Uma pessoa começa, isso acontecia antigamente, quando a gente respeitava bastante os dons, quando não tinha muita, assim, desordem nos cultos, era uma coisa bem regrada, muito temor de Deus pelos dons. Isso acontecia. Então, como que era? Uma pessoa começava a falar língua estranha e começava a se destacar no meio da igreja, então o pastor percebia que Deus estava querendo falar alguma coisa e aquela pessoa não falava língua estranha e profetizava, logo o pastor já percebia que não era o dom de profecia, e outra pessoa começava a falar língua estranha também ao mesmo tempo, normalmente acontece alternado, um fala, outro fala, um fala, outro fala, é porque o dom de interpretação de línguas quer se manifestar. Então, quando o pastor era sábio, ele pedia silêncio para a igreja e aquelas duas pessoas seriam usadas pelo Espírito Santo. Então, um falava língua estranha e o outro falava a mensagem em português. E pela fé nós entendemos e por depreender das escrituras nós entendemos que aquilo que a pessoa está falando em português é a interpretação daquilo que o outro está falando em língua estranha. Porém, pode perguntar para quem tem o dom de interpretação de línguas, ele não entende a língua que está sendo falada. Ele acredita por fé que o que ele está recebendo é a interpretação daquilo. Mas ele não tem certeza nenhuma porque ele não entende o idioma. Ninguém na Terra entende língua estranha. É a língua dos anjos. É a língua do céu. É língua estranha. Tá bom? Então, a manifestação de Atos 2 e 4 é diferente da de Atos 10, 46 e é diferente também da de Atos 19, 6. Essa nota é muito importante. Ainda mais uma coisa interessante. Continuando aí o item 4 do tópico 1 da doutrina pentecostal clássica. Até mesmo a narrativa de Atos 8, 14 a 25 onde não há uma menção de língua estranha parece que o evangelista deixa subentendido que as línguas estavam presentes ali. Em Atos 8, 18 por exemplo, Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo lhes ofereceu dinheiro para ter esse dom. Ele queria comprar o poder que os apóstolos tinham de impor a mão sobre as pessoas e as pessoas começarem a falar em outras línguas falar língua estranha profetizar e tal ele queria esse poder e como ele era uma pessoa que não tinha o Espírito Santo ele não entendia as coisas de Deus antes ele era pagão praticava paganismo ele não sabia disso então ele queria comprar aquilo por dinheiro a história você conhece se não conhece leia o capítulo 8 todo que você vai entender e 19 e 17 diz assim e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse irmão Saulo senhor que te apareceu no caminho de Damasco quando você vinha me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo por que que essas duas referências dão a entender que há manifestação de língua estranha mesmo sem estar falando de língua estranha exatamente pela doutrina pentecostal clássica pela nossa forma de entendimento e pelo que a gente vê na Bíblia em Atos 2 e 4 quando o Espírito Santo caiu sobre eles falaram línguas depois Pedro na casa de Cornélio quando os gentios receberam o Espírito Santo falaram línguas e por aí vai hoje em dia uma pessoa batizada com o Espírito Santo fala língua estranha em teologia nós chamamos isso de inferência essa nota eu vou deixar também lá na nossa aula no blog para você copiar inferência textual é um processo de interpretação que envolve deduzir informações que não estão explicitamente no texto a inferência é muito usada na interpretação bíblica quando a gente não tem um texto que está falando uma coisa clara por exemplo a doutrina da trindade é inferida nas escrituras mas a palavra trindade não aparece e aí os os exatistas aqueles textualizados mesmo eles ficam brigando contra a doutrina da trindade porque diz que não tem a palavra trindade na Bíblia mas o conceito está lá e por inferência nós deduzimos que há uma trindade que a gente vê o pai, o filho e o espírito santo isso aí é inferência então por exemplo se eu disser assim o João passa todo dia aqui na frente de casa para ir trabalhar aí se eu disser hoje hoje o João não passou aqui qual que é a inferência a inferência é ele não foi trabalhar então porque ele não passou aqui no horário que estava acostumado a ir para o trabalho está vendo então uma frase João não passou aqui hoje dá a entender que ele não foi trabalhar porque sempre no horário de ir trabalhar ele passa aqui isso é inferência e na Bíblia a gente tem bastante disso ó e Simão vendo que pela imposição da mão dos apóstolos era dado ao Espírito Santo então ele viu alguma coisa porque ele não viu o Espírito Santo descer mas ele viu uma evidência uma evidência um poder que ele quis comprar né então isso é inferência em teologia é muito usado agora a gente não pode confundir inferência com conjectura tá bom vou deixar um vídeo explicando para você o que que é exegese exegese e conjectura vale muito a pena ler isso bom tem o artigo desse vídeo também vale muito a pena então ler e assistir o vídeo agora aqui ó aparecendo no card vou deixar para você você vai entender o que que é conjectura então inferência não é conjectura inferência é uma coisa firme é uma verdade conjectura você vai saber quando você assistir o vídeo agora a gente vai para o tópico 2 no tópico 2 nós temos o Espírito Santo capacitando as testemunhas é aqui lá no começo da lição eu falei que ia falar sobre testemunhas a gente vai falar agora aqui nesse tópico tá bom item 1 do tópico 2 capacitando as testemunhas item 2 do tópico 2 pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo e o item 3 do tópico 2 capacitando a igreja essa é a obra do Espírito Santo então capacitar os crentes para a missão item 1 do tópico 2 capacitando testemunhas no livro de atos a gente vê muito isso a gente vê estevam santo cheio do Espírito Santo fazendo aquele discurso extraordinário sendo capacitado a testemunhar é um dos maiores testemunhas que a gente tem nas escrituras a gente vê Felipe pregando por Eunuco também sendo capacitado pelo Espírito Santo a gente vê aqui a capacitação dos líderes da igreja como é o caso de Pedro por exemplo atos 4 e 33 atos 4 e 8 a gente vê Pedro cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes a gente vê o apóstolo Paulo quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas o encantador o mágico em atos 13 e 9 então o papel do Espírito Santo é capacitar testemunhas então Jesus disse vocês serão revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas o que caracteriza alguém como uma testemunha de Jesus o que caracteriza uma pessoa para ser uma testemunha bíblica nós temos cinco coisas que caracterizam uma testemunha fidelidade à verdade coragem consistência influência e poder do Espírito Santo pela ordem então fica assim fidelidade à verdade as testemunhas são chamadas para testemunhar a verdade mesmo em situação onde suas próprias vidas corram risco então a primeira o primeiro fato que torna uma pessoa testemunha é ter visto os apóstolos eram testemunhas na acepção da palavra porque inclusive o apóstolo João disse nós tocamos na palavra da vida além de ver tocou João era um apóstolo que recostava-se no peito do mestre então tinha um contato muito extraordinário eles viram Jesus eles viveram com Jesus eles andaram com Jesus eles tocaram em Jesus então para ser testemunha a primeira coisa é a fidelidade à verdade a primeira coisa é ver mas aí depois vem a fidelidade à verdade você tem que testemunhar a verdade daquilo que você conheceu a verdade da bíblia da palavra de Deus por isso nós precisamos conhecer a bíblia para poder testemunhar dela segunda coisa que uma testemunha precisa coragem essas testemunhas elas devem ter a coragem de testemunhar sobre suas crenças sobre suas experiências mesmo que sofra perseguição e oposição se você faz isso você é testemunha terceira coisa que uma testemunha precisa ter é consistência consistência na sua fala nos seus ensinos no seu testemunho suas declarações e ações devem ser coerentes e alinhadas com os ensinamentos bíblicos então você precisa ser uma pessoa bíblica para ser testemunha de Jesus a quarta coisa que é preciso é influência através do testemunho as testemunhas podem influenciar outras pessoas a entenderem melhor e aceitarem o evangelho e consequentemente aceitarem Jesus então a influência é muito importante para uma testemunha e a última coisa que uma testemunha precisa ter é o poder do Espírito Santo e recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me eis testemunhas lembrando da explicação que eu dei no começo da aula se você não lembra mais volta lá para você ver o que é o dinamis o poder do Espírito Santo o poder é do Espírito Santo mas ele dá para nós quando ele nos dá esse poder a gente se torna testemunha essa é a quinta coisa que uma testemunha precisa ter poder poder para pregar para testemunhar para operar milagres e tal no item 2 do tópico 2 a gente vai ver pessoas simples sendo capacitadas pelo Espírito Santo isso acontece o tempo todo aconteceu no começo da igreja aconteceu na igreja primitiva e ainda acontece até hoje Deus chama pessoas para capacitar mas Deus chama também pessoas já capacitadas é ele que escolhe então aquela frase aquele jargão aquela frase de efeito Deus não chama capacitados mas capacita pessoas eu não concordo com ela porque Deus chamou Paulo Paulo era completamente capaz falava quatro idiomas era um homem versado na lei ele tinha muita bagagem Deus chamou ele e encaminhou ele para pregar o evangelho então ele era uma pessoa capacitada mas chamou também aqui ó Ananias Ananias aquele Ananias que orou pelo apóstolo Paulo Ananias ninguém nunca nem ficou sabendo nada sobre ele na bíblia de repente ele aparece como um ilustre mas um ilustre desconhecido e é enviado pelo Espírito Santo até a rua direita onde estava Paulo chegando lá ele coloca sobre Paulo as mãos e Paulo é batizado com o Espírito Santo é cheio é revestido do poder do Espírito Santo e Ananias para fazer esse trabalho já que Paulo era um perseguidor um inimigo da igreja e precisava estar revestido do poder do Espírito Santo porque senão não ia conseguir ir lá ter coragem para ir e fazer a gente vê também Estevam e Felipe que eram diáconos foram escolhidos para servir a mesa e agora estão sendo capacitados pelo Espírito Santo Atos 6 e 8 e segue as referências você tem elas aí na revista então homens que até agora há pouco não tinham destaque agora tem destaque extraordinário para fazer a obra missionária e no item 3 do tópico 2 a gente tem capacitando a igreja o Espírito Santo é aquele que capacita a igreja para fazer a obra missionária nós juntos somos igreja e cada um de nós pode individualmente ser capacitado revestido batizado com o Espírito Santo chamados para uma obra missionária ou para uma outra qualquer obra que se possa realizar dentro do templo da igreja local enquanto servimos ao Senhor podemos ser capacitados pelo Espírito Santo para exercer um ministério o meu por exemplo é o ministério do ensino sem o Espírito Santo eu não conseguiria eu não teria graça para expor o evangelho do jeito que eu exponho para ensinar como eu ensino então a igreja ela tem uma promessa profética sobre ela é a promessa de Joel está em Atos 2 e 17 lá fala que os filhos profetizarão os velhos terão visões leia lá você vai ver então a igreja ela detém um ministério profético e missionário e ela precisa realizar a sua obra e o Espírito Santo é o motor dessa obra e para finalizar a nossa aula o tópico 3 o Espírito Santo como fonte geradora de missões o trabalho do Espírito Santo é animar dar poder para que os servos de Jesus Cristo possam realizar a obra missionária na terra o item 1 o envio de missionários o item 2 a estratégia missionária eu quero lembrar você de novo da nossa série missiologias nós temos aqui no canal uma série específica onde nós falamos tudo sobre missões inclusive se você tem desejo de montar um departamento missionário aí na sua igreja local nessa série a gente ensina tudo o que é cada departamento o que cada pessoa no departamento faz a gente ensina detalhadamente tudo diferença entre missionário e missiólogo evangelista e missionário o que é o departamento de missão o que é a diretoria de missões tem tudo lá terminologia de missões povos não alcançados olha tudo que você precisa tem lá nessa série tudo que eu estudei pagando caro no meu curso eu deixei para você lá detalhadamente está tudo de graça lá na nossa série missiologia tá bom o item 1 do tópico 3 envio missionário o capítulo 3 do livro de atos dos apóstolos narra o envio dos primeiros missionários e isso acontece com a guia com a direção do espírito santo e a participação do espírito santo foi ativa no envio desses missionários Lucas menciona que havia na igreja de antioquia alguns profetas e doutores eu comecei a aula falando disso aqui eu destaquei o termo grego profetes e didaskale profetas e doutores e deixei o vídeo que está no card para você assistir os melhores para missões você vai gostar do vídeo é um comentário exatamente sobre isso aqui ainda que no tópico 1 do item 2 Lucas mostra que por intermédio dos dons do espírito santo Saulo e Barnabé os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível isso aqui também é uma inferência já expliquei o que é inferência é você ler uma coisa que pode indicar outra coisa eu dei o exemplo da trindade a palavra não aparece mas o conceito aparece dei o exemplo do João João passa todo dia na minha rua para ir trabalhar João não passou hoje então a inferência é João não foi trabalhar aí aqui Saulo e Barnabé sendo separados através do dom do espírito santo de forma clara e audível como clara e audível a bíblia diz o espírito santo disse separai-me a Saulo e a Barnabé o espírito santo disse como com certeza através de um vaso né porque como que o espírito santo ia falar audivelmente na nova aliança isso é raro né ouvir-se a voz na nova aliança é raro a gente tem a ocasião em que foi do batismo de Jesus em que Deus fala aí tem a questão todo mundo ouviu ou só Jesus e tal o apóstolo Paulo também ouviu Jesus falar tem ocasiões raras mas aqui a gente infere que seja através do dom alguém foi usado para falar que o espírito santo estava falando que era para separar Barnabé e Saulo e aí foram separados e enviados então o envio do missionário a escolha do missionário sempre na direção do espírito santo e isso pode acontecer através dos dons do espírito santo e o item 2 do tópico 3 para a gente encerrar a estratégia missionária em um mundo multicultural como o nosso a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta a estratégia missionária sempre deve ser levada em conta quero que você assista a nossa série missiologia para você ficar por dentro de tudo como funciona o mundo missionário e quando a gente fala de estratégia missionária é sempre importante a gente estar na direção do espírito santo para montar as estratégias missionárias o missiólogo é alguém que trabalha com dados o missiólogo é diferente do missionário porque o missionário é aquele que pratica é o que vai na prática é o que vai ao campo é o que vai por a prova tudo o que o missiólogo coloca como teoria e para que o missionário vá é preciso estratégias o missiólogo pode empreender algumas estratégias mas na hora da prática essas estratégias precisam ser provadas pelo espírito santo e aqui em atos 16 6 e 7 parece que Paulo e Barnabé empreenderam uma estratégia que não foi aprovada pelo espírito santo olha só Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia mas foram impedidos pelo espírito santo é a referência de atos 16 6 e 7 que você pode ler aí então você vai ver que o espírito santo escolheu eles para ir na obra missionária e depois foi guiando prega aqui prega ali prega lá direcionando então a estratégia missionária precisa estar na direção do espírito santo para ser bem sucedida tá certo a gente pode até escolher um campo onde queira pregar mas se o espírito santo não aprovar é melhor a gente desistir porque com certeza não vai dar certo então não basta só o desejo desejo de fazer missão desejo de pregar desejo de ser missionário é preciso ter as estratégias na direção do espírito santo é preciso ser guiado pelo espírito santo é preciso ouvir a voz do espírito santo para dirigir a obra missionária e para terminar professor você que tem a revista do professor aí no auxílio teológico tem uma nota o espírito santo não é uma peça calada e meramente simbólica de Cristo mas ele é o vicário de Cristo esse termo aqui eu já expliquei numa das aulas nossas aí anteriores mas eu vou explicar aqui de novo que eu acho importante Jesus disse assim eu vou mas não vos deixarei órfãos vos enviarei outro consolador então Jesus era quando estava aqui ele era o paráclitos ele era o consolador o advogado quando ele foi ele disse vos enviarei outro o alos paráclitos o outro consolador o espírito santo e esse outro é outro idêntico o espírito santo participa da natureza divina ele é Deus e ele tem as mesmas potências de Jesus e como eu comecei a aula explicando o dinamis é o poder a virtude que é dada é dele e ele concede para nós ele substitui Jesus perfeitamente por isso ele é chamado por esse termo latim vicário vou deixar um vídeo aqui para você assistir vai aparecer agora aqui no card morte vicária eu vou explicar o termo direitinho aí você vai gravar então Jesus deixa alguém que o substitui plenamente o espírito santo então é o vicários fili dei esse título vicários fili dei é claro ele é aplicado ao papa porque o papa é o vigário de Cristo na terra na doutrina católica mas esse termo ele se encaixa perfeitamente ao espírito santo e a propósito na minha opinião o espírito santo é aquele que substitui plenamente mesmo Jesus e é também a opinião bíblica então o espírito santo é o vicário fili dei ele é o substituto do filho de Deus e ele substitui a altura ele é o outro consolador o outro do mesmo tipo e na conclusão terminamos então a nossa aula e terminamos o trimestre também na conclusão nós temos sem a ação do espírito santo a igreja está desabilitada a cumprir a sua missão a sua obra missionária na terra porque o espírito santo é a força motriz do corpo de Cristo que é a igreja tanto na dimensão local quanto na universal ele é que dirige capacita todos os crentes que estão presentes em todos os povos tribos línguas e nações é isso por hoje então encerramos por aqui se você está gostando do que você está vendo está gostando das nossas aulas dos nossos comentários deixe um comentário para eu saber o que você está gostando se você quiser colocar no seu comentário de onde você está falando de onde você está comentando vai ser muito bom também para eu saber o youtube me fornece um relatório de todas as cidades do mundo onde chegam os nossos vídeos os países e tal mas ele não fala de onde vem o comentário então seria legal saber de onde você está comentando tá bom se você fizer isso você vai é como uma recompensa para a gente saber olha tem gente daqui dali e tal a gente sabe aqui por exemplo o canal tem umas 6 mil cidades onde ele já chegou a gente tem lá um relatório no youtube mas eu não sei onde você está mas seria muito bom saber de onde você está comentando fique com Deus então se ainda não se inscreveu se inscreva se torne membro do nosso canal como membro você ajuda mais diretamente o nosso trabalho aqui se quiser falar direto comigo se torne membro do nível consultoria assim você vai ter meu número de telefone a gente vai poder conversar fique com Deus então e até a nossa próxima aula vamos lá vamos lá vamos lá